Por que é que não damos as mesmas vontades Que tivemos um dia? Por que é que as portas fecharam pra nós Não achamos saídas? Por que é que não ouço sair dos seus lados Palavras de amor? Por que é que não tenho porquê Te chamar de querida? Onde foi que errei? Onde foi que errou? Nos perdamos na estrada E o fio da meada ninguém encontrou Por que foi que sorri Quando você chorou? Por que foi que sorriu Quando viu que a lágrima Em meu rosto rompou? Tornei-me pra você Do seu lado do mim Entre tantos segredos Fizemos brinquedos Das nossas emoções É melhor cada um por seu lado É melhor cada um por seu lado De agora em tantos Simplesmente amigos Errados amantes Nosso caso de amor Começamos no fim Onde foi que errei? Onde foi que errei? Onde foi que errou? Onde foi que errou? Nos perdamos na estrada Meu fio da meada E o fio da meada Ninguém encontrou Por que foi que sorriu Quando viu que a lágrima Quando viu que a lágrima Em meu rosto rolou Tornei-me pra você Do seu lado ruim Entre tantos segredos Fizemos brinquedos Das nossas emoções É melhor cada um por seu lado De agora em tantos Simplesmente amigos Errados amantes Nosso caso de amor Começamos no fim Onde foi que errei?